É... Abiru-Viru-São... 16 de maio de 2017 Abiru-Viru-São Adoro essa música Vai para alguém especial Oh, Manon Meu amado Eu vou te dar um pouco De seu ato A long Lone time A long A long time 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 I goes by so slowly in time And you so much for you Tis mine, I need your love I need your love God, sweet love God, sweet love